O que pensa sobre a queda da taxa de natalidade no Brasil, que é um país pobre, sem infraestrutura e tecnologia? E como a geração Z vai se ferrar para se aposentar? Bom, uma que se você aguardar a aposentadoria pelo Estado, você também não vai se aposentar. Eu não vou me aposentar pelo Estado, né? Então, tipo, o pessoal tá comentando muito que a nível mundial temos uma queda de... As pessoas estão tendo menos filhos. O pessoal tá marretando menos. Estamos tendo menos filhos. Como que vai ter mais filhos, cara? Como que nós vamos ter mais filhos? Diz pra mim. Você sabe quanto que custa ter um filho hoje? Você já botou no papel? Cara, eu, graças ao meu trabalho, eu tava com a minha esposa já fazia 10 anos, quando a gente sentou pra decidir ter o primeiro filho. A gente falou, olha, a gente já tem um dinheiro bom, a gente tem uma verba legal, dá pra pagar uma escola, dá pra pagar um plano de saúde, dá pra fazer isso, a gente pode pegar um aluguel onde tem um quarto extra. Então eu tive assim, pô, vamos ter filho? Vamos. Então, claro, só que eu sou, eu sei que eu sou, sei lá, 5, 10% do país que é hoje. Geralmente os filhos acontecem, né? Os filhos vêm assim, né? As pessoas transam e acham que vão ganhar uma TV de LCD. Mas na verdade é um bacurizinho que vai custar mais de 1.500 a 3.000 por mês, né? Chutando, né? Chutando baixo aí. Cara, como que as pessoas hoje vão ter mais filhos se as pessoas não conseguem nem se sustentar a si próprias morando com os pais? Diz pra mim, como que as pessoas hoje, como que tu vai juntar hoje dois pangaré ganhando 1.500 a 2.000 reais por mês e essas pessoas vão ter uma vida digna, né? Só os dois, já é difícil ter uma vida digna ganhando isso. Agora você imagina ainda tendo um filho, né? Porque um filho, querendo ou não, né? Depois que você tiver filho, vocês talvez vão entender isso, né? Você quer dar o melhor pro seu filho. E o melhor não é um Mac de retina, um Mac 4K de retina, um iPhone XS Max Pro. Mas, por exemplo, eu fui a primeira vez no dentista quando eu tinha 12, 13 anos. Entendeu? Pô, minha filha vai no dentista desde que começou a nascer os primeiros dentes. Entendeu? Minhas duas filhas vão. Entendeu? Esse é o melhor. É uma melhor qualidade de vida pra essas pessoas. Não é só dar coisas. Não é só comprar coisas e dar coisas pras crianças. Mas é ter uma qualidade de vida, uma alimentação melhor. Uma alimentação melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Dormir com um ventilador, com um ar-condicionado, ou num quarto próprio, ou num lugar onde não tem mosquito, por exemplo, sei lá. Isso é qualidade de vida. Isso tudo custa dinheiro, né? Então, como que pessoas vão ter filhos? Como que um casal hoje vai decidir sentar e ter filhos, sendo que eles não conseguem nem sustentar a si próprios? Com benefícios como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que deu... eu já tenho vários vídeos aqui no canal comentando sobre isso, que fez com que o preço das casas triplicasse em 5, 6 anos. Como que eles vão conseguir construir uma casa? Como que eles vão conseguir ter um ganha-pão? Sabe? Como que eles vão comprar um carro, sendo que um carro popular hoje é 120 mil reais? Entendeu? Como que essas pessoas vão sair da rodinha do hamster? Como que elas vão sair da pobreza, com o Estado cobrando agora mais imposto sobre serviço, ou mais imposto sobre o mais pobre? Cara, é natural. Eu hoje, se eu tivesse solteiro hoje, eu ia fugir de mulher como o diabo foge da cruz, meu querido. Tá ligado? Eu não quero, eu não queria parceiro, eu não ia querer nem amizade, eu não ia querer nada. Eu ia ser antipático. Eu ia ser antipático, com medo disso. Imagina eu engravidar alguém. Imagina eu engravidar alguém, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, ao meu ver, é muito natural as pessoas terem cada vez menos filhos, né? Só que isso acontece em uma tal de inversão na parede de natalidade. Eu não sei como é o nome dessa brincadeira toda aí. Mas, por exemplo, tem uma pirâmide dos nascimentos. A pirâmide, geralmente, ela é assim. Tem mais pessoas com menos idade e quantas pessoas vão ficando mais velhas, tem menos pessoas aqui em cima da pirâmide. E eu acho que isso é natural. Nós temos mais pessoas jovens do que pessoas velhas. Pessoas velhas morrem, não é mesmo? Então, chega lá no topo da pirâmide, 75, 85, 90, tem cada vez menos pessoas. E pessoas, quando nascem, nascem aqui, blá 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 blá. Entendeu? E o que está acontecendo agora? É uma inversão dessa pirâmide. A pirâmide não está mais assim. A pirâmide não está sempre com uma base sólida de jovens e pessoas procriando. Está com poucas pessoas procriando e mais pessoas velhas aqui em cima. Então, a matemática, ela não deixa essa conta bater. Se nós tivermos mais pessoas jovens do que pessoas velhas, nós temos mais pessoas se aposentando do que entrando no mercado de trabalho, como que a aposentadoria hoje vai ser paga para essas pessoas? É a mesma coisa que eu já falei para vocês. Tem aquela política do filho único que teve lá na China, onde cada casal podia ter apenas um filho. E 30, 40 anos depois, 50 anos depois, cada casal, cada dupla de animais, teve um outro animalzinho. E esse um animalzinho tem que trabalhar para sustentar esses dois. como as aposentadorias nesses países, como no Brasil e em diversos países do mundo, são baseadas no esquema de pirâmide, onde eles pegam o dinheiro de quem está trabalhando para pagar quem está se aposentando, e não é um sistema onde eles investem o teu dinheiro e depois tu pega o lucro daquele teu dinheiro para ti, isso acaba dando uma quebrada. Acaba quebrando esse sistema todo. A pirâmide era para ser assim, agora a pirâmide está assim. Não é bem assim. Ela tem uma barriguinha, mas eu não consigo fazer com as mãos. Ela é fininha embaixo, ela tem uma barriguinha aqui que tem pessoas com 30, 40 anos, e aqui ela dá uma feijadinha. Mas igual, a parte de baixo ainda está menor do que a parte de cima, gerando um gargalo. Vai ter muitas pessoas se aposentando e poucas pessoas pagando para essas pessoas. E isso é um dos motivos também. Como que você vai ter filhos sabendo que você não vai ter um futuro para se aposentar ou algo do tipo? Cara, são diversos problemas. Dá para a gente fazer uma live só comentando sobre isso. No Japão está assim. A China teve a maior queda de... A China teve a maior queda populacional deles agora nos últimos dois anos. Não sei por qual motivo, mas teve uma grande queda populacional lá. E toda civilização, todo país, toda nação, elas têm o pico, o pico populacional. E depois daquele pico, a tendência é sempre cair. O Brasil está alcançando já esse pico e daqui para frente, só para trás. Daqui para frente, vai ter cada vez menos. Eu, particularmente, hoje, se eu fosse solteiro, eu, particularmente, não ia ter filhos, não ia ter relacionamento com nenhuma mulher, nem com nada, nem com mulher, nem com nada. Eu ia morar numa kitnet, ter um PCzão e já era. Eu ia guardar um pouco de dinheiro para tentar não morrer depois na miséria do assistencialismo. E outra coisa que eu já levantei aqui também para vocês é que os políticos se aposentam ganhando 40 mil por mês. E tu vai se aposentar ganhando o salário mínimo. Então, quantos José vão ter que estar trabalhando para pagar o salário dessa galera que vai se aposentar ganhando 40, 50 pau por mês? Aí geramos outro problema e outra discussão que nunca vai acabar, não é mesmo?